Vai, sente o Marcelo Paga o seu mal E a felicidade Muitos anos de vida Pra bimbarada Vamos ver como é que é É pique É pique É hora É hora Ha-ti-bum Viva É a bimba Língua, língua Ai, ai Que bom Ai, que bom Olha o pedaço Olha o pedaço Olha o pedaço Ela nem conseguiu Agora o presente 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 Êêêê 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 Esse, ó Aqui vai Ai, ai Canto pensei Do meu aniversário Canto pensei Esse... 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 Tem mais! Tem mais! Ó, ó viu! Tem esse... Ó, Mabir! Ó, Mabir! Ó, Mabir! Ó, o que é isso? O que é isso? Uma lagosta! É! É! É meu peixe! Viva! 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 Tem mais, hein? Vai! Vai! Pega, Viva! Pega a lagosta! Viva! 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 Que é isso aqui? Ai, que bonito! Foi, foi, foi! Ai, agora esse... Ai, que lagosta bonita! Ó, Viva! Vamos ver esse aqui agora, ó! Ó, Viva! Viva, vem cá! Ó, Viva! Olha! Olha a Viva! 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 Ó! Viva! 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 E aí! Vai na minha também, não vai? É o que ela quer. Pega, pega, pega! Tem mais! Tem mais! Aqui, Viva! Aqui, ó! Aqui, Viva! Um chinelo! Olha, Viva! Não! Olha, Viva! É, não sabe o que ela quer! Viva, vem para a coleira, vem! Vem! Vem cá! Espera! Aqui, ó! Ai, quanto piquedo, Bárbara! Você viu? Ai, quanto piquedo! Olha o sapato! Você não ligou com o sapato? Ah! Não veio o pininho? Não! 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 E aí! Me cunha! Queira? E aí!